Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN, para falar com ele, Gerson Wassoff, que traz destaques de hoje, é do mercado de trabalho, meu amigo. Bom dia! Gente, Zé, bom dia para você e para todos aí de Três Lagos. Nós estamos ainda no início do ano e nada melhor do que começar o ano já empregado, buscando uma vaga de trabalho, inserido no mercado de trabalho. Então, por isso, hoje o destaque é nessa área de serviço. A gente sabe que Mato Grosso do Sul conta com um plano chamado MS Qualifica, que é um plano de qualificação profissional da população em geral de Mato Grosso do Sul, aí para inclusão, produtividade e também para aumentar emprego. Tudo isso a gente sabe que incursiona cada vez mais a economia de Mato Grosso do Sul. E dessa vez o destaque é, o programa MS Qualifica, no mês de janeiro, vai estar distribuindo, então, ofertando, na verdade, 27 cursos em 10 municípios em todo Mato Grosso do Sul. Essa é a principal informação, tá? Esse novo plano aí, essa estratégia para esse ano já começar, janeiro, com tantos cursos em tantos municípios, é para impulsionar cada vez mais Mato Grosso do Sul. Todas essas estratégias, lógico, de qualificação profissional são também da Semadesc, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Essa oportunidade, então. Falando um pouquinho agora sobre essa qualificação, sobre esses cursos oferecidos, eu estou dando uma olhada aqui em alguns, ó, tem cursos de desossa de peixe, compras e estoque, atendimento ao cliente, atendimento de frente de caixa, bares e restaurantes, ali a parte da gestão operacional, também como preparar e embalar ovos de Páscoa, também técnicas para churrasco, para quem quiser ali trabalhar vendendo também, com o seu próprio empreendimento, atendimento e encantamento para gaçom, então, também atendimento para gaçom em bares e restaurantes, então, muitos tipos de qualificação em todas as áreas, a gente vê aqui que tem qualificação também para a área da Páscoa também, que a gente sabe que é uma época que impulsiona muita economia, então, quem quiser saber toda essa relação certinho, já já vai estar disponível lá no nosso portal, com o site do MS Qualifica, e a pessoa consegue ver ali todos os tipos de cursos e todos os municípios que isso está sendo ofertado também, também o MS Qualifica, também conta com alguns cursos online, então, é só dar uma procurada já já no nosso portal SN67, que vai estar disponível para todo mundo pular, isso aí é.